Existem algumas leis aqui na internet, eu acho que a mais conhecida é a número 34 Que basicamente qualquer coisa que existe vai ter uma versão mais 18 daquilo Sabe o Pac-Man, então? Entretanto, eu acho que deveria existir uma outra lei, a número 35 Que qualquer coisa que existe, essa coisa aí vai poder ser hateada Bom, eu vou gancar a menina lá Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, nessa live Como eu disse, não é fácil pra mim Eu sou um cara muito fechado E é no social Não é fácil pra mim se estabilizar Eu sempre espero o pior, eu sempre espero o pior O Felca é um criador de conteúdo aqui do YouTube, eu sei que vocês já conhecem ele E além dos vídeos super engraçados e tudo mais, eu gosto muito dele como pessoa, sabe? E eu imagino que muitas pessoas que são mais tímidas também Quando veem ele conquistando tudo que ele conquistou, sabe? Sendo do jeitinho dele Eu imagino que deve ser uma motivação também Porque o Felca já falou que ele era muito fechado Que ele tinha alguns problemas sociais, por assim dizer O fato dele sempre esperar o pior das pessoas, tá ligado? Eu acho super interessante que a própria comunidade dele no YouTube Certamente faz ele pensar um pouquinho diferente em relação a isso Porque ele tem muito apoio, muita gente gosta dele E como eu disse, eu acho que vai bem além do entretenimento Claro que às vezes ele tem uma certa razão de não confiar nas pessoas, né? Porque aquilo também pensou de uma forma bem maior Ele alcança um público que é absurdo de grande E às vezes realmente os vídeos ou ele mesmo sai da bolha Como foi naquele caso lá da base da Virgínia Eu até mesmo fiz um vídeo sobre algumas pessoas que estavam hateando ele um pouco Falando que o Felca queria chamar atenção, sabe? Usando a base Que queria fama em cima da Virgínia Pra gente que conhece o Felca, eu sei que parece muito ridículo E até porque é ridículo, né? Mas eu não acho que essas pessoas fazem na maldade É só uma pessoa meio ignorante querendo defender o seu ídolo até a morte E então o Felquinha começou a namorar Sim, guerreiro, até o Felca consegue e tu não Como é que tu se sente com isso? E tá acontecendo algo que eu tô começando a sentir que é um padrão Que é basicamente a namorada de um youtuber grande ali começar a ser hateada por parte do público Eu nem diria que é por parte do público dele assim, mas por algumas pessoas, tá ligado? E eu digo que é um padrão por conta da namorada do Selbit, por exemplo Quando ele começou a namorar com ela e durante muito tempo Talvez até hoje em dia, na verdade As pessoas sempre despejaram assim algumas coisas Que a gente meio que nunca entende o motivo Eu acho que algumas pessoas têm uma dificuldade de separar o youtuber sendo youtuber assim de ele na vida real Mas antes de eu entrar nesse lance aí do que a namorada do Felca falou, reclamou Eu também vi uma outra publicação em relação ao Felca que eu acho que é bastante gratuito E isso realmente só reforça mesmo o pensamento que eu tenho sobre o Twitter Eu tenho a impressão que no Twitter as pessoas, sei lá, mano Só querem ver o circo pegar fogo e é isso A pergunta que fica então Por que parece que no Twitter as pessoas são desse jeito? O tweet que eu vi sobre o Felca que viralizou, cara, foi esse aqui Com toda a sinceridade do mundo Eu só vejo mulher falando desse cara Não tô chamando desse engraça nem ruim Até porque nunca vi os vídeos dele Mano, o cara falou que nunca vi um vídeo do Felca Só deu mesmo Isso aqui é o Twitter mesmo, mano Como identificar que você tá no Twitter? Mas é incrível como só se vê a menina sub-16 clamando ele Este Felca parece ser o novo Cellbit 2015 Que meninas só gostavam porque caca E é engraçado, sabe? Que eu nunca tive essa percepção sobre o Felca E ele também fala como se ter um público jovem e feminino também fosse algo ruim, sabe? Então tadinho dos canais de maquiagem, hein? São os piores canais de YouTube Mano, é muito engraçado que o homem instantaneamente deixa de gostar de algo Quando percebe que as mulheres gostam da mesma coisa que eles Parece birra, aconteceu a mesma coisa com o Gavi Não sei quem é E o pior é que não tem nenhum motivo aparente Que loucura Gente, desculpa, mas não entendi qual o problema de alguém ter um público majoritariamente feminino Majoritariamente, boa? Se homens acompanhassem, então você nem estaria comentando Bom, acho que isso é muito verdade, né? Mas se a mulher gosta de algo, então é super estimado E o pior mesmo é que eu pessoalmente nem acredito que majoritariamente o público do Felca seja feminino Mas é aquilo, é um jeito de diminuir ele de certa forma, sabe? Falando lá, só a adolescentezinha gosta E naturalmente também as pessoas têm que entender Que tipo assim, quem vai criar mais fã-clubes e quem vai querer mais se engajar nas redes sociais Pode ser que realmente sejam essas adolescentes assim Até mesmo porque acham ele legal, bonitinho, então ali, cara, sem nada pra fazer Bonitinho, até que o Felca é bem gato, né? Mas de qualquer forma, mesmo se o público dele fosse 100% de adolescentes de menos de 16 anos Eu não acho que isso é um motivo pra diminuir, sabe? Mas por que também que eu tô tentando argumentar, mano? O cara nunca viu um vídeo e tá falando Já já aparece Felca Minion pra chatear Não dou um ano pra fama dele cair Foi assim com o Maicon, Oroxinho, Goulart e companhia Começaram bem, ficaram chatos e terminaram esquecidos Puro suco do Twitter, mano Achar que a própria opinião ou gostos assim são fatos Todos esses nomes que essa pessoa citou, mano Na minha opinião, na minha visão, os caras são gigantes Terminaram esquecidos Sempre vão ter pessoas que não conseguem realizar coisas ou que se sentem frustradas E tentam e vão lá pra diminuir o trabalho alheio Isso acontece realmente de muitas formas, sabe? Ah, mas foram esquecidos Ah, mas só adolescente acompanha Beleza, mano, senta lá, pô Continua falando no teu cantinho Teu discurso é ótimo E sim, voltando pro tema O Felquinha tá namorando Ela também é influenciadora, streamer E se chama Heloisa Maneiro que eu falei o nome dela Mas eu não sei qual que é o nome do Felca, vocês sabem? Mas a problemática, então Tá se repetindo o que sempre acontece A primeira coisa foi que ela meio que anunciou o namoro Assim, postando uma fotinha dos dois ali Bem fofinho, né? E a foto viralizou bastante Só que aparentemente a Heloisa já começou a receber algumas mensagens mais estranhas Tanto que ela botou isso aqui Sim, a gente tá namorando Para de me xingar porque na sua cabeça tu criou uma fic Achando que tu ia namorar ele E todo mundo que mandou mensagens fofinhas beijinhos Sinceramente, eu acho que é até mesmo normal essa parte Porque entra naquilo que eu falei Vai ter realmente muito adolescente assim que acompanha ele por achar o cara bonito E vai ter talvez um ciúminho Mas de repente até mesmo manda mensagem brincando, sabe? E por ter tanta gente brincando ou falando desse jeito A Heloisa pode até mesmo interpretar errado ou se sentir mal, sabe? É normal Mas eu achei também que não ia passar disso Algumas pessoas mandando mensagem pra ela e sei lá, mano, pronto, acabou Mas não, naturalmente ela começou a postar mais fotos com ele ali Como eu falei, naturalmente, né? Sei lá, quando duas pessoas entram em um relacionamento Naturalmente elas vão conviver mais tempo junto E naturalmente também, se as pessoas gostam de tirar fotos, adivinha? Naturalmente essa pessoa vai postar mais fotos Pelo menos essa é minha visão, tá ligado? Minha visão natural da coisa Só que a melhor rede social do mundo o pessoal vê de outro jeito Logo nessa primeira postagem dela já apareceram algumas pessoas pra começar isso Entrei no perfil dessa A personalidade virou namorar o Felca Personalidade namorar o Felca, mano, olha a ideia da pessoa Sim, realmente pode ter um monte de coisa do Felca no perfil dela Mas o que que isso significa? Será que as coisas que a gente posta no Twitter assim Define totalmente a nossa personalidade desse jeito tão extremo? Cuidado, hein, gente A personalidade de vocês aí parece que vai ficar sozinha no dia 12 Personalidade dessa garota é tipo Felca é meu namorado, eu namoro o Felca Ai meu Deus, eu e o Felca namoramos Mas peraí, também tem como ter uma reação diferente disso? Essa mina tá namorando esse cara? Tem nenhum mês, mas pelo jeito vai sugar todo engajamento que conseguir E o pior mesmo, gente, é que tem muita gente, sabe, falando esse tipo de coisa Eu não precisei ir lá embaixo, não, realmente são muitos E beleza, mano, ela tweetou bastante coisa sobre o Felca E tá sempre botando fotinha e tudo mais Mas querem saber o motivo? Porque eles tão namorando, mano, tá proibido agora? Ela tem que, sei lá, mano, falar sobre o Haluka, tá ligado? Daí ela vai ter uma personalidade própria As pessoas são muito chatas, mano Eu imagino que isso aí devia pesar também, sabe? E não é só a Heloisa, como eu falei, mano, mas é um ciclo Aconteceu com a namorada do Selbit também E parece que, sei lá, mano, sempre vai ser assim Se a gente for pensar, pro psicológico também deve ser muito destrutivo Porque, querendo ou não, antes do Felca ela não tinha tanto alcance Daí, do nada, dê 100 likes ali pra publicação no Twitter e começa a virar 100 mil A ansiedade deve atacar um pouquinho Porque além de ter muitos fãs e pessoas querendo saber, querendo bem de ti Também tem pessoas que não vão gostar de ti por nada, de graça E como tu não consegue lidar com isso ainda na teoria, sabe? Tem uma grande chance de tu ficar mal Porque tu não é acostumado É igual o que eu falo lá no meu canal que ensina a crescer no YouTube, por exemplo Eu sempre falo que não é legal saber uma pessoa que tem um canal ali com 100 inscritos Querer ter um milhão, assim, do dia pra noite Porque, querendo ou não, sabe, a pressão é muito grande Porque, simplesmente, tu não tá acostumado com o tamanho público Claro que isso que eu tô falando é totalmente diferente, tá bom? É só um exemplo, mas a ideia base, assim, é a mesma Eu acho que os YouTubers, até mesmo a namorada desses YouTubers, assim Vão começar, talvez, a querer privar mais o relacionamento daqui em diante Talvez, sabe? Vendo que isso é algo que realmente se repete Eu não sei, as pessoas têm vontade de expor, assim, as suas opiniões babacas E o pior mesmo é que elas pensam que isso aí não afeta ninguém Como se a Heloisa ou o Felca, sabe, não fossem ver isso aí, cara E não fossem ficar mal Mas uma notícia aí, cara Geralmente o YouTuber, o influenciador, ele vê sim as coisas Mas é óbvio Se ela tivesse postado essas coisas aí, gente Em qualquer outra rede social A não ser o Twitter, estaria tudo em paz Sabe por quê, mano? Porque aquele lugar é o inferno Fujam do Twitter Eu vou virar um ativista contra o Twitter, eu acho, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo Até a próxima, hein? Tchau!